Agora o povo decide entre dois projetos, um projeto que impõe com violência esse país desigual ou um projeto que liberta através da educação, através do trabalho, através da proteção de quem vive pro trabalho. E o povo brasileiro é muito generoso. O povo brasileiro já passou por tanto tempo de violência, de exclusão, de desigualdade que não quer mais a volta desse tempo. O povo brasileiro sabe que independente de ser do PT e ser de outro partido agora a escolha e o caminho é Haddad. Haddad é professor, Haddad vai com firmeza enfrentar a violência vai colocar a polícia federal pra resolver o problema do tráfico nesse país, vai adotar o ensino médio vai financiar o nosso jovem pobre para estudar, para não ir mais para o tráfico, para o trabalho precoce Haddad tem propostas concretas pra uma economia que proteja a condição de dignidade do povo brasileiro pra se alimentar, pra circular, pra ir pra escola e pra ir pro trabalho. E do outro lado, do outro lado é a truculência, é a violência, é o machismo, é o preconceito. Não tem um caminho mais fácil de escolher que o caminho da liberdade. E a gente conta com cada um e cada uma até domingo virar os últimos votos. A vitória tá na nossa mão, a mão de quem acredita que a vida é feita pela maioria do povo brasileiro que são as mulheres, que são os negros, que são o povo trabalhador, que é a juventude desse país que tá chegando na universidade, que quer estudar, que quer ser feliz. Força aí, gente, na liberdade e na democracia. É Haddad, é Manu, é Treze, juntos pra construir essa linda vitória. Obrigado.